Todos os dias, praticamente, eu recebo de alguém, pelo menos, a pergunta sobre o que acontecerá no Brasil, no ano que vem, cenário político, econômico, mercado financeiro. Basicamente, é muito difícil de responder, apesar dos cenários não serem muito animadores. O que eu posso dizer com toda certeza é que é muito arriscado concentrar os seus investimentos em um único país, especialmente se esse país for o Brasil. Mais do que nunca, é super importante diversificar os seus investimentos, seja em ativos dentro do país, como em ativos globais. Até porque o próprio cenário global não está muito tranquilo. Nós temos aí uma onda inflacionária varrendo o planeta. Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu coloquei como missão pessoal ajudar as pessoas a fazer tal movimento. E é por isso que eu fundei aqui a Liberta Global, o nosso braço global de educação financeira para investimentos internacionais. Se você ficou interessado nessa possibilidade, eu te convido a clicar no link e acompanhar esse vídeo, ou na bio da rede social, do perfil da rede social que você está acessando esse vídeo, para ter acesso ao Global Investor Day, um evento que nós teremos aulas pela manhã e à noite, na semana que vem. Clique aí no link e veja as informações. Qualquer dúvida, fico à disposição. Qualquer dúvida, fico à disposição.